Nós acabamos recebendo uma informação bastante triste de morte, de perda, que deixou a todos abalados e bastante tristes. Infelizmente, pessoal, nós recebemos a informação de que veio a óbito, de que veio a falecer, no auge de seus 38 anos, pessoal. Ela acabou falecendo, morrendo afogada. Eu já vou trazer todos os detalhes dessa terrível informação de morte. Eu já trago e te conto com detalhes. Além disso, chega a informação às pressas que envolvem Ana Hickman. Esta informação acabou de ser anunciada, acabou de ser confirmada nestas últimas horas, onde envolve a feta famosa. Além disso, uma informação que atinge Fernanda Paes Leme. Chega agora, pessoal, uma notícia bastante triste que atinge a famosa, que atinge a famosa apresentadora e também atriz de grande renome de sucesso. Mas antes de eu trazer todos os detalhes de todas essas informações, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações, que assim você não vai perder nada, não vai perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas informações que acabaram sendo anunciadas e confirmadas às pressas. Chega agora uma informação que atinge e que afeta diretamente Fernanda Paes Leme, atriz, apresentadora de grande renome e sucesso. Segundo informações divulgadas pelo site de notícias UOL, após Fernanda Paes Leme, de 40 anos, compartilhar que sua relação com Bruno Gagliasso, de 42 anos, está passando por um período turbulento, os usuários da internet ressuscitaram um vídeo no qual os dois discutem sobre um desentendimento no passado, relacionado aos sentimentos de ciúmes que Giovanna Eubank, de 37 anos, tinha em relação à amizade entre eles. Paes Leme e Gagliasso cultivaram uma amizade desde 1998. Porém, houve um rompimento temporário devido ao relacionamento do ator com Eubank. Abre aspas. Fernanda sempre teve uma ligação forte comigo e tinha total liberdade em minha casa. Ela era parte integrante da minha vida, o que incomodou Giovanna. Foi uma situação muito delicada. Giovanna sentia ciúmes da Fernanda e eu não tomei uma posição firme. Poderia ter estabelecido limites, acabou afirmando o ator durante o podcast, Quem Pode, Pode. Em resposta, Fernanda compartilhou que nunca se sentiu magoada com Giovanna, mas sim com Bruno. E disse o seguinte, Minha mágoa não era com ela, porque ela não era minha amiga. Minha mágoa era com ele, pois ele era meu amigo e não defendeu nossa amizade. Isso me deixou triste, chateada, disse ela. Fernanda Paesleme chegou a ser retirada do papel de madrinha no casamento dos dois, devido aos ciúmes da esposa. Abre aspas. Eu não tinha a maturidade que tenho hoje para ter você e Fernanda na minha vida junto com ela, Giovanna. Peço desculpas. Eu te amo muito e naquela época não entendia isso. Desculpou-se o ator. Eubank admitiu que se sentia insegura com a amizade entre os dois. Abre aspas. Eu estava muito insegura e comecei a afastá-la de Bruno por causa dessas inseguranças. Bruno, que sempre amou Fernanda mais do que tudo, também começou a se afastar, pois sabia que isso me fazia mal. Fernanda Paesleme utilizou suas redes sociais no último sábado, dia 13, para desejar feliz aniversário a Bruno Galhaço. Em sua postagem, ela mencionou um afastamento entre os dois. A atriz abordou o afastamento dizendo, não houve briga, mas houve um distanciamento e talvez um dia eu saiba o motivo. Ou talvez não. E está tudo bem, de coração, disse ela. A postagem foi feita no aniversário de Bruno e removida após a repercussão. Paesleme e Giovanna Eubank, esposa de Gagliasso, são colegas de trabalho. Elas co-apresentam o podcast Quem Pode Pode por 55 episódios. Em dezembro de 2023, Fernanda, que está grávida, decidiu deixar a apresentação para dedicar mais tempo à família. As duas são apresentadoras do programa Quem Pode Pode, Quem Não Pode, se sacode, que será lançado em breve no canal GNT. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Chega agora uma informação às pressas que envolve a nossa querida Ana Hickman. Isso porque, pessoal, segundo informações divulgadas pela revista Quem, aos 43 anos, ela compartilhou um vídeo ao lado do seu namorado, Edu Guedes, em seu canal no YouTube, abordando sua relação com ele. Durante o vídeo, a apresentadora também abordou uma questão levantada por um seguidor, respondendo se havia proibido seu filho, Alesinho, de 10 anos, de visitar o seu pai, Alexandre Correia. Abre aspas, obviamente que não, nunca proibi, em momento algum. Muitas especulações foram criadas, coisas bastante difíceis e complexas, mas consegui manter meu filho longe disso tudo na internet. Ele tem um telefone com restrições de acesso, mas nunca proibi, jamais, afirmou a apresentadora. Quando ele olhou para mim e disse, mamãe, eu realmente quero ver meu papai, eu respondi, vamos dar um jeito. Por meio dos advogados, organizamos uma série de encontros e ele passou a vê-lo com uma certa frequência. Infelizmente, não tão frequente quanto o meu filho gostaria, mas não posso entrar em detalhes aqui porque diz respeito a ele. Mas sim, ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê, nunca, em momento algum, proibir ele de ver o pai, esclareceu Ana Hickman. Abre aspas, já fui alvo, principalmente nas redes sociais e por pessoas ligadas ao mundo digital que inventam essa história e a divulgam. Mas, novamente, não é verdade e não sinto a necessidade de ficar explicando toda vez que alguém pergunta sobre isso, ressaltou ela. Quando se trata de um filho, sempre devemos ter cuidado porque há outros interesses envolvidos. E quando você envolve a criança, as coisas sempre se complicam. Então, estou dizendo isso em relação à minha vida, à minha família. E acredito que sempre devemos ter cuidado com o que dizemos. E quando mentimos sobre algo, um dia vamos prestar contas. Em tudo na vida, porque as pessoas acham que podem dizer o que quiserem sem consequências. Mas não é assim, acrescentou Edu Guedes. Mas e você, pessoal? O que você pensa sobre toda esta polêmica envolvendo Ana Hickman? Qual é sua opinião em relação à famosa? Deixe aqui abaixo nos comentários. E agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Infelizmente, recebemos agora uma triste informação de morte e de perda. Segundo apurou o site, pessoal, o Diário do Nordeste. Infelizmente, ela, que tinha 38 anos de idade, veio a falecer, veio a morrer afogada. Ela estava, pessoal, em uma piscina na festa do seu próprio casamento em Limeira, no interior de São Paulo, quando isso acabou acontecendo. Ela dançava perto da borda da piscina quando se desequilibrou e caiu. Vale destacar, pessoal, que ela não sabia nadar e começou a se debater. Amigos e familiares tentaram socorrê-la, mas não conseguiram. Infelizmente, pessoal, Elisângela Gazano do Santos Soares veio a perder a sua vida.